Bom, quero mostrar pra vocês o projeto de mais de meio bilhão de reais da equipe do Vasco pra reforma em São Januário, estádio construído em 1927 e que não é de hoje, né? Que tem se especulado nessa possibilidade de reforma no estádio que eu quero comentar aqui com vocês que assim, esse projeto já estava muito bem encaminhado, até vou deixar algumas imagens aqui deles pra vocês e teve algumas informações importantes de acordo com Globosport.com que no caso trouxe essas atualizações que é uma logística boa pra torcida vascaína que pode sim ter seu estádio bem reformado, muito bonito mesmo nos próximos anos que eu quero comentar aqui com vocês Antes de começarmos, aproveite pra deixar seu like, se inscrever em nosso canal caso esse conteúdo te agregue de alguma forma traga ainda uma notícia que você não tinha e também pra continuar recebendo mais vídeos como esse Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui nós trazemos conteúdos como esse, né? De notícias, no caso de estádios, projetos, centros de treinamentos, enfim, tudo inclusive se eu tiver outros conteúdos do Vasco que eu trouxer aqui no canal vou deixar na tela final, né? Quando terminar o vídeo aqui pra vocês então vamos seguir aqui pro conteúdo Bom, então o Vasco aqui já tinha em mente, né? Esse projeto de reforma de São Januário que eu vou deixar aqui algumas fotos pra vocês onde assim, o estádio construído lá em 1927 não que estava em uma situação nossa, que não podia ter ver órgãos, longe disso mas certamente a torcida já cobrava e merece, né? Realmente uma reformação, uma reforma no seu estádio uma modernização e estava apenas aguardando essa liberação por parte da Prefeitura que precisava de um chamado, no caso, projeto de ampliação um potencial construtivo que deveria sair, a expectativa realmente nesse ano para a construção e realmente reforma de São Januário, tá? Toda uma parte ali que não seria fácil isso que agora eu explico um pouco mais em detalhes Bom, que resumindo, qual que é o nome, né? Disso, potencial construtivo que eu também não sabia o que era isso mas significa o seguinte quando o proprietário quer construir a mais do que a área permitida para aquele terreno e é possível ainda requisitar, né? Um espaço maior ou até mesmo ter um limite máximo já definido pela lei ou seja, se o seu terreno permite a construção de, vamos supor, 10x se você quer construir 20x você pode adquirir essa capacidade de construir a mais no caso de São Januário é ainda mais fácil porque ao contrário, né? o terreno permite, a grosso modo, a construção de um espaço 20x, por exemplo mas o Vasco só utilizou 10x assim, o projeto de lei garantiria ao clube um terreno em outro lugar da cidade de onde virá a fonte de recursos para a reforma do estádio então realmente seria aí essa maneira, né? que o Vasco poderia ter essa reforma que há muito tempo vinha se especulando ou realmente da reforma de São Januário ou a construção de um estádio do zero em outro local certamente que não seria fácil essa adaptação até porque toda a história, né? que o Vasco tem, no caso, em São Januário tudo mais, não é fácil fazer essa mudança do dia para a noite bom, até teve essa notícia importante aqui, ó que eu deixei para vocês notícia aí do dia 11 de setembro, tá? onde o Vasco já tem um pré-acordo referente à reforma de São Januário pronto para ser selado e os valores gerariam, então, na casa de 500 milhões de reais informação do GloboSport.com e essas imagens aqui, como ficaria, né? do portal News Almirante que eu peguei aqui e deixei para vocês Bom, e quando o Vasco aguarda esse decreto oficial por parte da cidade, né? do Rio de Janeiro esse decreto municipal com a transparência desse potencial construtivo o Vasco se adiantou para vender essa capacidade de construção que a prefeitura vai lhe dar que receberá, né? e sem aprovação da cidade o clube ainda não pode selar esse negócio mas já tem um pré-acordo, podemos dizer assim da venda, né? para um empreendimento na Barra da Tijuca e os valores poderiam gerar em torno, né? desses 500 milhões de reais e é esse o valor que o Vasco vai aplicar para a reforma em São Januário e é com esse dinheiro, né? que vai realizar toda essa reforma e também ampliação do seu estádio que o clube tem como base o projeto desenvolvido pela W Torre na gestão do ex-presidente, né? o Alexandre Campelo realizado pelo arquiteto Sérgio Dias que eu vou deixar aqui para vocês, então que só para você ter uma ideia a capacidade seria, então de mais de 43 mil torcedores Bom, e assim até mesmo o CEO da 777, né? deu entrevista, no caso falando sobre isso justamente por conta desse problema que o Vasco vem tendo nos últimos meses tanto nessa dificuldade de jogar no Maracanã tem alguns jogos que vai ter um apelo maior para a torcida que certamente esgotaria 60, 70 mil ingressos gostaria de mandar o estádio no Maracanã e não está indo, né? essas partidas algumas vão mas com muita dificuldade e até mesmo depois de ter barrado São Januário de receber jogos e até mesmo o CEO então o Josh Wander deu entrevista falando sobre isso e em uma das partes ele comenta o seguinte São Januário está pequeno para a torcida do Vasco e a gente está deixando o dinheiro na mesa nossos concorrentes estão jogando em estádios 60, 70 mil pessoas e a gente tem um projeto que contempla essa arena de 43 mil lugares que pode comportar jogos da Libertadores com conforto e segurança para os torcedores e melhorias ao redor do estádio e o projeto prevê uma garagem subterrânea para mais de mil carros que no caso falou aí também o Jorge Salgado que é o presidente do Vasco então seria interessante essa forma de modernização e também em volta do estádio que teve alguns problemas por parte da justiça impedindo o Vasco de jogar e realizar os jogos com a sua torcida e certamente essa capacidade até mesmo para 43 mil torcedores não é na minha opinião um tamanho que a torcida do Vasco teria potencial de ocupar mas melhor do que a capacidade atual que certamente o Vasco tendo vamos focar de metade do que os outros clubes tem de capacidade máxima e se você for somar em 10 anos 15 apesar de hoje em dia a maior receita do clube não vir de bilheteria certamente você afasta a sua torcida quando você ao invés de ter 60 mil lugares você tem 35 e tem que colocar os ingressos num preço mais caro para pelo menos concorrer com o número de faturamento isso em 10, 15, 20 anos acaba afastando a torcida do estádio porque você acaba tendo que aumentar o preço médio do ingresso não podendo colocar um setor mais acessível e tudo mais que aí fica bem complicado se você for analisar no longo prazo e também essa questão do Maracanã eu quero até saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre essa história se fosse para você realmente jogar só no Maracanã ou ir com tudo nessa modernização de São Januário porque lembrando quando esse projeto realmente sair do papel deve ficar um tempo que ainda não temos confirmação se seria um ano e meio dois anos e meio três ou um ano por exemplo para reforma completa em São Januário então não seria algo do dia para a noite e nesse meio tempo eu quero saber onde você prefere o Vasco mandando seus jogos vamos ver se consegue quem sabe realmente uma condição com o Maracanã que certamente é o que a torcida mais gostaria mas estou bem curioso para ouvir o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários e deixar a sua opinião sobre esse projeto você vascaína ou torcedor de outros clubes com quase 500 milhões de reais que poderia ser investido certamente a prefeitura do Rio ajudando bastante nessa do município e essa construção que ficaria bem bacana dos estádios em questão de modernização mais bonitos do Brasil vou deixar outras sugestões de vídeos aparecendo aqui no canal que nós já trouxemos para vocês e nos vemos aí numa próxima oportunidade valeu galera tchau tchau tchau